Bem, senhor presidente, agradeço aí o tempo de liderança do governo e eu quero, em primeiro lugar, prestar também solidariedade, aliás, acabo de ver a nota da Secretaria de Comunicação à jornalista que sofreu uma agressão e isso será, portanto, apurado e o governo soltou através da Secretaria de Comunicação uma nota de solidariedade. Bem diferente de outros tempos, né? Eu procurei aqui no Google, no Google mesmo, e é fácil de ver aqui, ó. Com a saída de Bolsonaro, o Brasil sobe 18 posições em ranking global de liberdade de imprensa. Bolsonaro atacou jornalistas e imprensa em 86% das lives feitas. Discurso de Bolsonaro repercute na imprensa americana. Comunicação política e meditação, o embate de Bolsonaro com a imprensa. Sem Bolsonaro, a liberdade de imprensa melhora no Brasil. Bolsonaro entra na lista de predadores da liberdade de imprensa. Bolsonaro versus imprensa, distorções, mentiras e fake news. Imprensa internacional reperte operação da Polícia Federal contra Bolsonaro, que mais uma vez ataca a imprensa. E aí vai. Faz aí no Google, vocês vão ver quantas vezes que esse sujeito atacou a liberdade de imprensa, em especial as mulheres, que parece que é o que ele mais gosta de fazer. Estou aqui vendo Maria do Rosário e aquela cena que ele agride a deputada, realmente é doloroso ver uma coisa daquela. Então, sinceramente, pessoal, vocês, quando forem fazer alguma crítica, não o façam medindo na régua de Bolsonaro, que ela é triste.